E a gente sabe que cada vez mais cresce a procura pela energia renovável no Brasil, né? E isso é muito bom. E um dos sistemas mais utilizados por aqui é o sistema de geração de energia fotovoltaica. A gente quase não as vê aqui de baixo, mas basta um sobrevoo para perceber que os telhados estão se enchendo delas. As placas fotovoltaicas, que fazem a captação da luz solar e a transformam em energia. O sistema fotovoltaico trabalha em compensação com a rede elétrica da concessionária, no caso aqui a Celesc. Então a pessoa ou a empresa pode colocar um sistema na sua residência ou na sua empresa e gerar a sua própria energia. O sistema é basicamente as placas solares, elas são bem parecidas com aquelas placas de aquecimento de água, que já são comuns hoje no nosso dia a dia, mas ela realmente gera energia elétrica pela luz. Então a pessoa instala o sistema fotovoltaico, gera uma quantidade de energia, e essa energia que é gerada então é a batida da fatura da Celesc. O setor de geração de energia fotovoltaica cresceu muito no estado. Em Blumenau, um acréscimo de 200% nos últimos quatro anos. Até o final de 2019, esse número pode chegar a 400%. A explicação para isso é simples. O sistema fotovoltaico hoje, pensando em investimento, ele tem um retorno financeiro bem maior do que, por exemplo, aplicar um dinheiro na poupança. Então, em vez de a gente colocar um dinheiro no banco, se a gente comprar o sistema fotovoltaico, a economia que ele gera em energia elétrica é bem maior que, por exemplo, colocar esse dinheiro no banco, o que os juros do banco vão render. Um projeto pode suprir até 100% da demanda de uma residência ou de um estabelecimento comercial, por exemplo. Vai depender do posicionamento do telhado e também da incidência de luz sobre as placas fotovoltaicas. O bacana desse projeto é que toda a energia captada pelas placas que não é utilizada é convertida em forma de créditos na Celesc. Ou seja, o proprietário pode transferir para outra unidade consumidora no mesmo CPF ou CNPJ. O dono desta padaria em Blumenau investiu no projeto. Quase 120 placas fotovoltaicas no telhado do estabelecimento. O gasto mensal com a energia elétrica, que antes chegava a R$ 4.500,00, já veio bem mais baixo. Em apenas 20 dias de uso do novo sistema, uma economia de R$ 1.900,00. Praticamente eu já economizei 50% em 20 dias do meu consumo, meu custo. Isso porque tivemos vários dias ainda nublados e com chuva. A minha perspectiva é economizar 90%, pagar só 10% da energia que eu vinha pagando até hoje.